Fala galera, professor Adriano e agora sem muita enrolação aqui na parte 2 aqui olha, tá bom? Correições permanentes. Então galera, vamos começar aqui com uma questão bem tranquila aí. Começa assim, olha. As correições permanentes. Aí vocês já lembram que nós temos o que? Quatro espécies de correições, tá ok? As permanentes, as ordinárias, extraordinárias e inspeções, tá legal? Então as correições permanentes serão realizadas pelos. A questão quer saber quem é que realiza a correição permanente. E aí ele coloca promotor de justiça, procurador de justiça, procurador geral de justiça, corregidor geral de justiça. Cara, eu fui muito bacana contigo porque eu coloquei apenas duas alternativas, tá bom? Pode ver que todas as questões, elas apresentam exatamente duas alternativas, tá legal? Então você já sabe que duas pessoas irão fazer correição permanente. Mas deixa eu te explicar aqui, né? Como funciona a correição permanente e vai ficar muito claro. Bom, imagina que lá no Ministério Público do Amazonas a gente vai ter a figura de um promotor. O promotor, ele é o nível mais baixo da carreira, tá bom? Então ele é promotor, depois ele é promovido a procurador, tá ok? E ele pode chegar até o cargo de procurador geral, que é como se fosse o presidente do Ministério Público, tá bom? Então esse promotor, ele vai ter o processozinho dele ali rolando, tá legal? E como ele é o início de carreira, ele pode fazer o que? Alguma bobagem no trabalho dele. Então, em alguns casos, rola um recurso para quem? Para o cara que está acima dele, que é o chamado procurador. Então, o que que acontece, Adriano? O procurador é um dos primeiros indivíduos que vai fazer o que? Uma análise, um controle interno, né? Uma correição do trabalho do promotor. Ah, Adriano, entendi. Então quer dizer que o trabalho do promotor, ele acaba de uma forma ou de outra sendo apreciado pelo procurador, correto? Correto. Então essa é uma chamada correição permanente, porque todo promotor, ele sofre uma forma de correição por um determinado procurador. Entendi, Adriano. Esse procurador, ele também tem os processinhos dele, tá bom? Os trabalhinhos deles. Opa! O que eu estou fazendo aqui? Então esse procurador que tem o trabalhinho dele, ele também pode cometer besteiras. E aí quem é o cara que, em critério de recurso, lembre, eu sempre vou pedir para o de cima avaliar. É como se eu falasse, pô, procurador geral, eu acho que o procurador fez besteira no trabalho dele. E aí quem é a figura que pode também, né, realizar uma correição permanente é o procurador geral. Então a mesma coisa que acontece lá embaixo, vai acontecer agora aqui em cima. O procurador geral, ele pode o que? Fazer correição. Ele pode fazer controle interno dos processos, tanto dos procuradores como dos promotores em critério de recurso. Lembra? Alguém faz um recurso para a instância de cima. Então, olha só. Isso daqui sobe em forma de recurso. E isso aqui sobe em forma de recurso. Grava isso, tá legal? Grava isso daí. Ah, velho, não entendi. Então quer dizer que quem faz a correição permanente são os procuradores, procurador geral e os procuradores. Correto? Correto. Cuidado que uma questão pode falar que o promotor, ele faz uma correição permanente. Mas para fazer correição permanente, eu tenho que fazer correição em quem está embaixo. Então quem é que está embaixo do promotor? Ninguém. Ele é a base, entendeu? Então por isso que essa correição, ela é o que? Porque permanente, a todo momento, todos os procuradores e o procurador geral estão fazendo de forma constante e permanente essas correições. Tá legal? O que que ocorre? No momento que ele faz essa correição, o procurador, os procuradores e o procurador geral, eles elaboram um relatório. Então esses caras, eles vão lá e eles elaboram um relatório. Esses relatórios que eles elaboram, eles vão encaminhar para quem? Para o corregidor geral. Porque o corregidor é a figura competente para dar continuidade a esse trabalho. Então eles mandam para o corregidor geral. O corregidor geral, ao receber, ao receber esse relatório, ele toma uma decisão. E qual é a decisão dele? Ele vai analisar e aí ele vai comunicar ao promotor. Ele vai falar, olha, o procurador geral, ele fez uma, uma, um elogio. Ou então, o procurador, né, que avaliou o teu trabalho, ele falou que precisa melhorar alguma coisa aqui. Então, em regra, o corregidor, ele irá fazer as recomendações e elogios. E vai falar quais os elogios que ele recebeu, tá legal? O que acontece, gente? Se, porventura, a Adriano é só o promotor que sofre, não. Lembra que quem é que está sofrendo correição? O procurador geral, em regra, ele vai fazer as correções de trabalhos de procuradores. E os procuradores de promotores. Então, é claro que a corregidoria geral, ela pode também fazer recomendação aos procuradores. Recomendações e elogios a eles. Se, porventura, o trabalho deles for o alvo, tá legal? Aí, o que que ocorre? Se a falha, se a falta do promotor ou do procurador, ela for uma falta, né, que ela incide em alguma penalidade, ela requer aplicação de alguma penalidade, Então, o procurador geral, ele vai fazer o quê? Ele vai instaurar a sindicância ou o processo administrativo. Pera lá, Adriano. Quer dizer, então, que eu tenho um promotor. O promotor está fazendo o trabalho dele. Aí, se alguém fizer um recurso a um procurador, esse procurador, ele vai corrigir o trabalho do cara. E isso é uma correição permanente, correto? Correto. Primeira situação. Segunda possibilidade de correição permanente. Eu tenho um procurador que está fazendo o seu trabalho. Se alguém fizer um recurso para o procurador geral e for da competência do procurador geral, o procurador geral vai lá e corrige. Isso é uma outra instância de correição permanente, correto? Correto. Seja os procuradores, seja o procurador geral, quando fazem a correição permanente, eles precisam gerar um relatório, correto? Correto. Correto. Eles encaminham para onde esse relatório? Para o corregidor geral. Ok. Quando o relatório chega na mão do corregidor geral, o que ele faz, Adriano? Ele verifica se há alguma falta, algum erro, algo do tipo, ou se há algum elogio ali. E ele comunica ou ao promotor ou ao procurador. Ele comunica ao dono do processo. E ali ele vai fazer recomendações para melhorar o trabalho e vai também informar quais os elogios que o indivíduo pegou, correto? Correto. Se a falta cometida pelo procurador ou pelo promotor, ela for de natureza punitiva, ela precisar de uma punição, o procurador geral irá instaurar o que? A sindicância ou o processo administrativo. Isso vai depender da natureza da infração que se esteja suspeitando, correto? Correto. É isso mesmo. Não tem que falhar. Então, bora para o texto agora? Isso está lá no artigo 124 e ele fala bem assim. As correções permanentes serão realizadas por quem? Eu fiz uma tabela disso daí muito bacana. Pelo procurador geral de justiça. Primeiro, pelos procuradores de justiça. O que é que ele vai fazer isso? Nos autos. Em que oficiar? E Adriano, o que é oficiar? Autos, imagina que é o processo. Oficiar é quando ele está ali de ofício trabalhando. Ele está atuando naquilo. Ele está corrigindo. Pensa dessa forma. Em grau de recursos. Remetendo relatório. Olha aqui. Para quem? Para a Corregedoria Geral de Justiça. Do desempenho funcional do promotor de justiça. Então, ele encaminha para a Corregedoria Geral para falar sobre o desempenho desse promotor. Lembrando que o trabalho é do promotor. Mas quem vai corrigir é quem está acima. Procuradores ou procurador geral. Se for feito recurso para eles. Está legal? Aí, parágrafo primeiro. O Corregedor Geral de ofício ou na vista das apreciações sobre a atuação dos membros do Ministério Público enviadas por procuradores de justiça fará aos promotores por escrito em caráter reservado as recomendações as recomendações ou observações que julgar cabíveis dando licença dos elogios, né? E mandando consignar em seus assentamentos as devidas anotações. Cara, uma coisa que eu não escrevi lá, mas que é importante é você destacar que o caráter é reservado. Está legal? Eu vou anotar isso aqui. É de caráter reservado. Está legal? Tem um caráter reservado. Só manda por escrito para ele. Está legal? Cartinha fechada. Bacana. Então, faça isso, né? Parágrafo segundo. Nos casos passíveis de pena. Opa! Se puder aplicar uma pena, olha quem abre. O procurador-geral de justiça determinará a instauração de sindicância ou processo administrativo de acordo com a natureza da infração. Então, se for uma pena, por exemplo, de demissão, é pade. Se for uma pena de advertência ou censura, sindicância. Entendeu a lógica? Bacana, Adriano. Fechamos aqui. E vamos para a questão. Então, as correções permanentes serão realizadas pelos promotores? Não, cara. O promotor, nesse caso aqui, ele figura como agente passivo. O agente passivo, ele sofre a correição. Esse é o cara que sofre a correição. É o trabalho dele que estão avaliando. Então, está fora. Se o item 1 está errado, eu elimino a letra A, elimino a letra B, elimino a letra E. Tá bom? Cara, eu aposto que uma galera ficou na dúvida aqui. Isso em prova, o cara fica na dúvida aqui. Por quê? Quem é que faz a correição? Então, tu imaginaria que o corregedor não iria fazer uma correição? Não. Na permanente, o corregedor não faz. Tá legal? Quem está fazendo é a figura ali do promotor e do procurador. O gabarito correto é procurador de justiça e procurador geral de justiça. Gabarito alternativa C. Galera, deixa aqui embaixo para mim um comentário. Dizendo se tu gostou do vídeo, se achou bem claro, se ficou bem nítido aí a questão. Tá legal? E aí, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre as correições ordinárias e extraordinárias. Tá bom? Um beijo, um abraço. Não esquece de deixar um like aqui. Eu nunca peço, tá bom? Lembro raramente, mas é extremamente importante. E se puder, deixa um comentário. Tá bom? Então, um beijo. Fui! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL